Quem sai, vamos ver, Bucky, talvez por conta do pino, então talvez uma Red Devils pode tirar, ao mesmo tempo o Mitch utilizaria muito bem esse Bucky, mas tem um operador saindo no ataque. Pode apostar na minha Garcia, né, Retalha? Tirei a sorte grande, acertei o ban no Bucky, mas é aquela coisa, podia jogar contra, preferiu tirar. A gente botou essa pedra no início da transmissão, né? Que a Nip tira ali uma Ing, Ing, que foi a mesma operadora banida pela Nip no mapa Oregon. Vamos ver agora se vai sair também ali uma Mira, que foi o padrão da Nip, apesar que a Nip vai começar atacando. Então, pode ser extremamente favorável tirar uma Mira e a Nip trabalhou muito bem o uso do Echo. Então não dependeria, eu acho que tanto assim, de um Espelho Negro. Estão pensando ainda, Retalha. Estão pensando se vai ser Mira, se não vai, vai ser Mira. Vai ser Mira, então, mapa fronteira e já fizeram esse Ban de Mira no último jogo, né? Que eles jogaram mapa fronteira. E... Vamos ver como é que vai ser agora o Ban da Roy Devils, né? Pode ser até um counter agora pra Nip. Maestro, será? Um Mute, Retalha. Interessante. Interessante colocar um Mute aí e sem Júpiter de Sinal pode complicar um pouco mais aí a vida do time da Nip e facilitar esse trabalho de Drone da Roy Devils, né? Talvez aí o Júpiter de Sinal colabore... A falta do Júpiter de Sinal colabore com a Red Devils pra poder ter um pouco mais de informação da defesa da Nip. É, o problema no mapa Oregon ainda foi, em algumas situações, claro, o uso de câmeras da Valky na área externa. Então, quando passar pra defesa, a Red Devils tem que começar a posicionar a Drone. Esperar a saída do jogador, esperar que o Psyche vai utilizar alguma câmera do lado de fora. A Nip que tá atacando. É, a Nip que tá atacando. Ah, não, tá certo, é isso mesmo. A Nip que tá atacando, a Red Devils começou banindo ali. Não, não, tá certo, tá certo, tá certo. É porque quando vira o mapa, né? Dá aquele bugzinho na cabeça, porque geralmente o azul começa ataque. O padrão era azul ataque. Mas quando vira de mapa no mesmo servidor, quando você já tá criando, né? Aí ele inverte-se os lados ali. É, porque daí você não precisa trocar, você consegue selecionar quem você quer atacar. A gente teve uma Valky aparecendo, então o Red Devils vem na composição inicial com o Smoke, Valky, Legion, Echo e o Maestro. Então, composição aí com o Intel. Tem Maestro, Evil Eye, tem Yokai e tem também a Valky. E em si também se considerar até o próprio Legion, que serve como Intel, porque o jogador passou, você sabe. Opa, é a Gumine do PC, da escada Leste. O ataque da Nip vai forçar, então, aquele uso do Montanha, que antes o Valky acabava utilizando. A gente tem o Pino com Montanha, o Muzi tá aí utilizando o Nomad, Psyco tá com o Zofia, Termite na mão do Kami. E o Júlio vai utilizar a Jekyll. Parece que o Júlio virou também main Jekyll, main IQ, o jogador aí principal da equipe da Nip, a fazer essa caça. Ou a Operadores ou a Gadgets. Exatamente, vamos lá. Temos Montanha, então, pelo Pino. Muzi que entrou bem no primeiro mapa, né, Retalha? Entrou. Eu acho assim, as situações favoreceram, claro, a Nip. A gente viu uma Red Devils atacando solto. Ou seja, um jogador que tem uma boa mira, que tem uma boa movimentação, caso do T-Psyco e caso de Muzi, e estavam trabalhando em Tel, tinham em Tel, então eles acabam sendo beneficiados com isso. Mas, claro, é aquela história. Não adianta o time adversário falhar e você não acertar. Você tem que fazer o seu também. Você tem que ter a noção de jogo. Então, entrou muito bem. E vamos ver se pro fronteira ele consegue representar junto com o Psyco, que já tenta fazer a kill. Nossa! E não acertou ali por pouco, porque tirou a cara. Foi rápido, foi rápido, mas tem que tomar cuidado com esse Legion, mas o Legion já foi caçado. Legion foi caçado, colocou com o Mine, meu Deus do céu, o Psyco tirou a mira na hora. E, por sorte, a gente não viu ali o Zion também sendo finalizado. Tem jogador no chão, Air Jeb, tá do outro lado, o Júri consegue pegar a eliminação. Tá na frente dele também, o Júri conseguindo mais uma kill em cima do Zion. Pegou de baixo pra cima, bicho. São dois jogadores aí sendo finalizados e a gente tá aí com a vantagem da Nip nessa primeira rodada do mapa fronteira contra três que podem, ainda assim, defender o bomba. Você tem o Maestro com o Evil Eye, a Alda, o Myth de Echo e também o Abreu de Smoke. Então, ainda é possível, plenamente possível, defender a área de bomba, né? É, você viu que tinha o Evil Eye também posicionado ali no armário, exatamente na parede do Thermite. E esse pixel aqui do VNX, marotado pra pegar algum jogador, mas já foi spotado e tem jogador na janela. Tem janelão do armário duplo, mas o Myth consegue devolver em cima do Muzi. Quatro jogadores contra dois, ainda assim tá complicado, vamos ver o que vai acontecer. O Abreu não sabe nem por onde tomou esse tiro. Vai tentando na frente agora, Montanha. Tentou focar ali o Myth em cima dos jogadores do Kamikaze, Gastox, do outro lado, tem marcação. O Myth consegue, enfim, pegar o Pino, mas já teve avanço do outro lado dos arquivos, pela janela. Vão tentando rotacionar na frente da TV. O Júlio pega mais uma eliminação e a gente tá vendo aí a eliminação do Júlio pra ganhar mais uma rodada da Nip. Vamos que vamos. É, o Júlio conseguindo finalizar três jogadores. Então, nessa primeira rodada, finalizou o primeiro de baixo pra cima ali com uma Valkyrie do Zion atrapalhando ele. Então, o Zion tava ali e mesmo assim o Zion não conseguiu pegar aquilo nesse momento que o Júlio tava tentando acertar o quê? O jogador que tava explotado, o Velvet, tava explotado na parte superior e agora você viu como a Nip cercou a Red Devils. Nesse final não tinha muito que VNX e também o Abreu pudessem fazer. Tavam cercados totalmente. Era jogador pelo Arsenal, era jogador o Júlio marcando o corredor. Psyco marcando da janela dos arquivos e ainda tinha rotação, se eu não me engano, acho que era o Muse vindo da janela dos arquivos, da porta da fonte, pros arquivos. Então, tava completamente ali o VNX, não, o Mitty no final que tava vivo de eco. Mitty e Abreu foram os dois últimos sobreviventes da Red Devils. E a Red Devils perde a primeira rodada de defesa. Nip garante o primeiro ataque e traz agora um Psyco de finca. Podia ter se resguardado mais ali a Red Devils com esses dois jogadores, né? Talvez até trocar de lado ali de posição, porque o Mitty ficou muito prejudicado ali naquela defesa do quartinho. Tudo bem que ele chegou a trocar já no final, mas não sei, Atalha. O Mitty com o C.O. é que ele poderia estar fora da área de bomba, talvez, até se protegendo em alguma outra sala, né? É, o problema é que se tivesse pela fonte ele seria neutralizado. Eu tive na parte inferior mesmo, entendeu? Talvez rotacionar. Um banheiro, por exemplo, do lado da condição. Então, isso, talvez rotacionar, cair num alçapão dos arquivos e depois ir pro banheiro. Ou até mesmo no servidor. Mas podia ter marotado. O problema é que perdeu rápido os dois jogadores de Lurking ali que a gente tinha. Que era o Zion embaixo e a gente tinha o Velvet também do PC. Perdeu o PC... Podia até ter ficado, talvez, no Vistos, porque... É, Vistos e banheiro é um do lado do outro. Mas o que eu vi é que você tem uma ligação mais rápida com aquela escada sul que vai em direção a DM fonte, né? Porque você pegou os jogadores de escada leste, sim. Escada sul, leste, oeste. É. A escada alguma direção. Você tem uma ligação mais rápida, mas a rodada já estava ali encaminhada para a equipe da Nip, né? Aquele avanço da parte superior, o jeito que dominaram aqui essa área do PC complicou totalmente. Pode ver, o Júlio está tentando repetir o mesmo trabalho. Ele de 12 consegue abrir alguns Pixels, então ele já sabe onde que o jogador normalmente fica, tipo, atrás da bancada, por ali. E aí ele só vai pegar agora um passo por baixo. Já vai abrindo tudo, hein? Sai, mais uma vez, olhou. Pegou o Velvet. Cinco jogadores vivos da Nip contra quatro Red Devils. Lá vem o Júlio. Vai tentando ver se acha o jogador que vai pelas escadas. Acionado, mais uma vez, no NoBot. Tem jogador rotacionando, ele está desconfiado. Sabe que tem jogador por ali próximo. Marcando ainda na alfândega. Volta agora o Kamikaze para a parte superior. Marca o corredor. O Júlio continua vendo se tem jogador por trás. Olha só o timing, Retalha. Esse timing é que pode definir quem é que vai eliminar primeiro. O Júlio está de olho. Do outro lado, belo trabalho do Zion. Conseguiu, na maior marotagem possível, garantir a eliminação em cima dele. Quatro jogadores vivos para cada lado. Pino com metade da vida. O Júlio continua forçando ali com a sua Nômade. Tem carro que já está no PC porque tem Yokai vivo. Aperta mais uma vez a informação. Pissague do outro lado. Vai tentando parar para ver se pega. Não achou ninguém por enquanto. Ficou dando uma olhadinha ali na janela do armário duplo para ver se acha algum jogador, mas não viu ninguém por enquanto. Começa a movimentação. São 58 segundos. Tem prefáreo acontecendo constantemente. O pino deitado. Tem um escudo para se proteger também na frente. Granada sendo jogada, mas sim afetar ninguém por enquanto. Acho que o Zion chegou a sofrer dano, tenho certeza. Mas continua na trocação. Joga mais uma. Agora vamos ver se pega. Sem ninguém por enquanto. Conseguiram se defender. Está do outro lado. Tem gás tóxico. Vai passando o tempo. São 35 segundos. O Zion está de olho. Tentou fazer o prefáreo, mas não conseguiu. Kamikaze estava mais esperto. Tem jogador nas costas. Tentou rotacionar. Será que vai conseguir achar? No prefáreo correto ele acha o meet. Provavelmente ouvindo os barulhos. E vai jogar flash para tentar cegar os jogadores. Errou. Não conseguiu acertar a primeira. Agora a segunda com sucesso. Gás tóxico atrapalhou tudo. Vai ter que voltar. Desativador. 14 segundos. Agora ele consegue. Sofreu um certo dano. Começa a trocação mais uma vez. Não. Ali a Nip. Mas também estava na vantagem numérica. O Muzi estava preso. Só que a Nip toda estava concentrada dessa vez no arsenal. Então se o Muzi crava por ali. Ele teria chance de ganhar e garantir a rodada. Porque era maestro. Ou seja. Tem Alda 556. Tem bala para dar e vender o quanto ele quiser por ali. Essa hora aqui. A gente tem o Kamikaze conseguindo a eliminação. Mas quando o Psyco fez as duas granadas. Falta um pouco do que a gente fala da sincronia. O timing da equipe. Os jogadores forçarem essa entrada pelo arsenal. Para forçar também esses jogadores da equipe da Red Devils. A tirarem a cara. A primeira granada do Psyco já tinha rolado. Ele já tinha arremessado. Então os jogadores já tinham se escondido. Eles mantiveram as posições. Porque até então a Nip não tinha forçado. E tinha um gás tóxico. Não deixando a Nip avançar no arsenal. Aí você joga a segunda granada. A Nip não pode avançar. Por conta do gás tóxico também. Porque os jogadores tomariam dano. Então ia ficar mais difícil de vencer a trocação. Então não surte um segundo efeito. Até para impedir o jogador de dar a cara por ali. Quando você não cozinha a granada. Você só deixa ela viva. E o jogador com aquele alerta. Ou tem uma granada ali. Ela vai explodir daqui a pouco. De qualquer jeito. 2 a 0 para a Nip. Vai dominando. Agora embaixo. O Zion conseguiu acertar o timing em cima do Júlio. O Júlio estava marcando os costas. Ele podia ser pego de um dos dois lados. Ele sabia que tinha jogador talvez vindo pela leste. Mas ficou cravado. E o Zion só aproveitou isso daí. Mas depois no ataque superior. A Nip continua ainda com excelência. Exatamente. Vamos lá. Temos um 2 a 0 da Nip em cima da Red Devils. Terceira rodada. A Red Devils agora tem que segurar esse round. Tem que se proteger. Defender bem. Já está treinando ali o VNX para ver se acha. O ponto certo para abrir o pixel também. Dentro da salinha. Juro que agora trocou de Djeko para um Tetya. Bombsite é na parte superior mais uma vez. Quebra já a câmera. Foi marcando ali aos pouquinhos. Devagar também. Fazendo estreio para ver se tinha algum jogador. Do time da Red Devils no servidor. Abre do outro lado também. Tem jogador. Tinha realmente. Mas estava no prefire. Tem que tomar cuidado. Mais uma vez foi colocado agora. O Air Jab. Não sei se chegou. O Zion achar. Não sei se ele já quebrou. Não deu para ver se ele conseguiu pegar ali. É. Imagina no futuro agora se foi efetivo realmente a mudança do Air Jab. Se eles trocarem realmente efetivamente para um alarme do Air Jab. O Zion já saberia da posição do Air Jab. Conseguiria destruir. Joga mais um. Exatamente varando a parede. Acho que não foi pego ali o Air Jab não. É. No caso ele foi pego. Foi destruído. Foi destruído. É. Air Jab colocado. Mas de qualquer maneira. Não sei se ainda continua de pé esse último Air Jab. Sobe o jogador por cima do armário. Vai tentando marcar o Psyclo justamente. Olha a Smoke passando. Já tem a avança do Psyclo. Do Pino na verdade. Está com o seu Glass. Vê se ele consegue achar mais um jogador. Já o Jogador joga mais uma Smoke. Continua se segurando na frente. A Smoke vai passando. Mais uma granada. Será que ele consegue finalizar? Olha o Prefire. O Pino está no chão. Incapacitado. Não sei se o time da Riders tem essa informação. O Psyc já consegue pegar o Mid. Já vai tentando buscar mais uma eliminação para ele. Double kill para o Velvet. Consegue se segurar aos pouquinhos. Mas o Juri já consegue pegar o VNX também. Tem muitos jogadores sendo marcados do outro lado. O Prefire infinito já desceu. O Velvet não se incipou de propósito. Acho que não. Mas consegue sobreviver. Tem shotgun do outro lado. Será que tem a trocação correta? O Psyclo finaliza o Abreu. Último jogador vivo. Agora é o Velvet. Finalizado pelo Muzi. Para ganhar mais uma rodada. Para o time da Nipper, Itália. Vamos que vamos. Vamos que vamos. 3 a 0. Agora mudança de tática e estratégia da equipe da Red Devils. Terceira tentativa de defesa deles na parte superior. Ainda não foi uma rodada. A pausa tática seria bem-vinda agora. Não foi uma rodada vencida com sucesso. Seria muito bem-vinda. Ainda não teve a pausa tática utilizada aqui no mapa fronteira. Mudança de estratégia. Mesmo assim a Nip também mudou a estratégia. Trazendo um Glass na mão do Pino. Faz uma primeira eliminação. Em cima do Zion. Pega de surpresa. Mas depois é varado na Smoke. Pode ver que a Red Devils também dessa vez abandonou. E não forçou a defesa na área do PC. Ficou mais ecoada entre a fonte, arquivos e arsenal. E um jogador para rotação. Mesmo assim a Nip não teve tanta dificuldade. A não ser com aquele avanço. E com aquele strafe do Velvet. Pegando Pino, incapacitado. E depois o Kami que vinha na sequência. Só que no apoio. Eu não sei como que estava a comunicação da Red Devils. O Velvet podia ter sido eliminado talvez até pelo Psyche. Porque o Psyche entrou nas costas da janela dos arquivos. Pegou um jogador. E depois ficou marcando o Abreu na área do Arsenal. Então quase foi pego por ali. Só que o Velvet rotacionou. O Abreu teve que retomar o bombe. Porque já eram dois jogadores da Nip por lá. Um jogador marcando o corredor. Então não tinha muito o que se fazer agora nesse finalzinho. 3x0. E se eu não me engano mudança de bombe agora para Red Devils. Seis eliminações para o Psyche. Sem mudança de bombe. Sala de ventilação e oficina. Isso aí, Retalha. 3x0. Aí aqui o Nômade. Sled, Termite. E também o Júlio mais uma vez com o Jekyll. Trocando agora. Mais uma vez de Operador. Castle, Bendy, Kaid, Valk e também agora de Pulse. O Abreu está utilizando o Pulse para ver se consegue achar informações melhores aí para o seu time. Está precisando realmente ter maiores informações dos jogadores da Red Devils. Abreu está ali. O Júlio cardíaco. Tem camerezinha marota na parte de fora. Bendy defendendo o banheiro. Kaid. Do VNX. Está naquela interseção ali entre servidor e também sala de ventilação. E o Pino já quebra já a passagem pelas costas ali da alfândega. Mas tem que tomar cuidado que tem jogador por ali também. Abre mais uma vez. O Abreu fica desconfiado. Teve barulho. Pou no próximo a ele. Na direita também. Pode ser pego pelas costas. Tem que tomar muito cuidado. Fez um pixel ali o Júlio. Será que ele consegue encontrar alguém no VNM por enquanto? Abre tudo que pode. Por cima também o Psycle. Junto com o Muzi. Vão tentar caçar os jogadores da parte superior. O Muzi vai tentando buscar. E olha quem leva melhor o Muzi em cima do VNX. Tem jogador na frente dele. Quase que pega o Psycle no timing certo. Consegue finalizar o Muzi. Quatro jogadores para cada lado então. Vamos ver o que pode acontecer nessa rodada. E já pegou de graça ali o Muzi. Que estava sozinho. Não me entendia porque o Psycle não acompanhou a jogada. Tinha ido junto. Foram para abrir o chão e pegar a eliminação de cima para baixo. Era o refrag perfeito ali. Era o refrag perfeito. Mas cedeu uma kill. Vamos lá. Numa Nomad. A Nomad ainda podia marcar a rotação. Não sei se o Muzi tinha utilizado todos os adjaps. Olha esse prefalho do Júlio. Não sei se ele tinha informação. Agora vai pegar. Se insistir um pouco mais pega. Pino consegue pegar o Velvet. O Kamikaze devolve também no Zion. Na parte de fora o Mitty ruxa. E pega o Kamikaze também. São dois jogadores contra dois. Está na vantagem. Sua direita. Olha esse flick do Abreu. Nem sou eu. Impressionante, Retalha. Está cercado. Está em uma situação complicada. Pino já caça. Do outro lado. Finaliza o Mitty também com uma double kill, Retalha. Mais para o time da Nip. Por que isso, meus amigos? Não é apenas um jogo. Isso é Rainbow Six. É, Meligene. Nip vai lá e avança com um Abreu absurdamente impressionante. Consegui dar um flick. Falei mal do Abreu e está jogando bem. Eu acho que aqui foi no susto. Mas tudo bem. Parece que foi no susto ali. Mas conseguiu segurar e defender o Alfândega. É uma situação complicada. Por quê? Se você pensar na composição. Era só o Abreu na área da Alfândega. A Nip tentou avançar em cima do Abreu. Pelas costas. Com o Júlio marcando num certo momento. Depois forçou mais aquela salinha de ligação. E aí acabou não dando tempo para a kill do Júlio. O Júlio tentou rastrear o passo. Pensou no que ele pensou. O Abreu apareceu e já conseguiu a kill. E num instante para o outro a gente viu dois jogadores da equipe da Red Devils para fora do mapa. Ou seja, sendo espotados. Um era o Bendy do Velvet e o outro era o Zion com a Valky. Que eu acho que ele pulou da parte superior. Ou ele saiu na janelinha da sala de estoque. Não entendi por onde ele saiu. Mas o Kami conseguiu a kill em cima dele. Então talvez faltou só esperar um pouco mais. Ter um pouco de calma. E não ser tão agressivo assim. A kill do Velvet valeu. Ele pegou de surpresa e conseguiu pegar de lado. Mas ficou num 2x2 depois. Então acabou perdendo a vantagem numérica. Que seria até um 3x2. Nip vem para o seu quarto ponto. Conseguiu ali marcar o quarto ponto. Agora mais uma defesa da Red Devils. Continua na parte inferior. Sala de ventilação e oficina também. Mantenha ali. Vamos que vamos, Retalha. Mantendo então esse bomb site da parte inferior. Visto que o de cima também não estava dando muito certo. Não tem muita opção. Agora está na hora de escolher realmente outros bomb sites. 4x0 está difícil, Retalha. Está complicado. A Red Devils não está conseguindo se encontrar realmente no jogo. Vamos ver como é que vai ser as próximas rodadas, né? É. O 7x1 aconteceu no primeiro mapa. Agora é possível que a gente tenha um 7x2 acontecendo... 7x1 ou até um 7x0 acontecendo por aqui. Porque a Nip está predominante. A Nip está dominando. O início ao fim. O Red Devils não está tendo a menor chance e toma essa balinha na cabeça aí. O Pino pegando a eliminação em cima do VNX. Cabeçadão, né? Mas foi no 4x0. E olha, pela spec não dá para ver o jogador, né? Para mim o Pino estava tentando quebrar alguma coisa ou abrindo o pixel, sei lá. E está com o Montanha. E o Guilherme trouxe a informação aqui. 7 rodadas seguidas de vitória da Nip. E olha aí, a gente vai vendo mais uma vez a posição dos jogadores. Teve gás tóxico. O Pino novamente utilizando seu Montanha. O Júlio está aguardando justamente a informação para poder avançar. Quebra mais um drone. Tem por cima. Vai ter que dominar. Vai ter que finalizar todo mundo. Tem jogador deitadinho ali na esquerda. Não sei se o Pino estava esperto. Já se tinha observado. Abreu, voltou. Vai tentar jogar gás tóxico, provavelmente. Jogou mais um gás tóxico. Até avançado. Tirar um pouquinho da posição também do Pino. E olha só o Júlio. Já consegue pegar o Meet. Tem jogador à esquerda. O Pino marcou a posição. Pode ser por cima também. Está muito forçado. O Júlio pode acabar pegando a breu de surpresa. Está trabalhando junto com o Júlio. Pino. Vai abrindo e consegue pegar com sucesso. Muito bem sincronizado. Vai tentar descer para finalizar. O Zion não consegue pegar o Júlio de surpresa. Está tentando na frente o Velvet. Ficou numa situação complicada. O Júlio de surpresa. Cercado. O Pino. O Pino. O Pino. O Pino. O Pino. O Pino. Vem pressionando por ali. Agora sim. Porque o Júlio veio pelas costas. Não necessariamente foi um entrefregra. Mas foi um entrefregra. Porque ele foi o responsável por buscar as eliminações. E aproveitando também um trabalho em equipe. Enquanto o Pino puxava a atenção. Chamava a atenção de um lado. O Júlio estava ali pelas costas. Aproveitando. Dominando setor por setor. Conseguindo kill por kill. Foi assim. A eliminação em cima do Abreu. Por a Cal. Por informação. Troca de Intel entre o Pino e o Júlio. Temos troca de Pulse. Para um Smoke. Na equipe de defesa. E no ataque. Teve uma troca. Eu acho que para a Ashe. Ali no Psyco. Última rodada de ataque da Nip. Última rodada de defesa. Da Red Devils por aqui. Com chance. Da Nip já garantir. Pelo menos aí. O empate do mapa. Que não vejo acontecer. Mas sim garantir o seu match point. É isso aí. Vamos lá. Duas eliminações para cada jogador. Da Red Devils. A não ser o Meet com três. Sete eliminações. Psyco e Júlio. Cinco para o Pino. E Kamikaze e Muzi com três eliminações. São aí. Os jogadores. Do time da Red Devils. E também da Nip. Cinco a zero. Realmente está complicado. Vamos ver se a Red Devils consegue levar pelo menos essa rodada de defesa. Para tentar quem sabe respirar no jogo. Não é Itália? Respirar no jogo e correr atrás aí. De uma possível virada. Mas desse jeito está muito difícil. Está complicado. Dois minutos e 48 minutos. Iníciozinho de rodada ainda. O Pino já vai aí abrindo a porta de entrada da sala de TV. Psyco na parte inferior. De Ash vai fazendo um trabalho mais conservador aí. Provavelmente a Nip. Porque geralmente quando o Psyco está de Ash. É para tentar fazer um pouco mais de suporte. É fazer o intermediário ali. Marcar muito essa rotação. A Nip vai para o ataque na parte superior. A equipe da Red Devils vai escolher pela quarta vez esse pulmo. E vai tentar defender a Senau e também os arquivos. Vamos ver como vai funcionar com essa Ash do Psyco. A gente tem uma Ash. E tem o Júlio com o Azofre. Então dois Soft Breachers ali. Que vão no lugar de... Como a gente tem um Bucky banido. Eles vão fazer essa função em cima do Bucky. Exatamente. Já são duas Flash. Vai colocar a carga isotérmica. Vai ser sem problema ali a detonação da carga isotérmica. Volta. Já pega a posição da sala de TV. Tem cover do Kamikaze. Também já vai tentar dronar. Sabe que não tem ninguém na frente. Não sei se ele consegue identificar a posição. Agora com esse drone sim. O Júlio do outro lado. Já sabe da posição. Pode tentar buscar a eliminação até por baixo. Eu acho que é isso que o Psyco vai fazer. Psyco e Pino vão abrindo. Tem passagem para o armário duplo. Mas tem jogador no servidor. Psyco vai tentar encaixar. Olha o timing. Retalho Zanion está ali na frente. Quebrou por cima. Acho primeiro. Novamente. Do outro lado. O Kamikaze está de olho. O Pino também. Estava fazendo cover. Então para o Psyco. Para conseguir pegar essa eliminação de surpresa. Três jogadores vivos. Contra cinco da Nip. Começa o avanço mais uma vez. O Psyco está na frente. Vai ter avanço do outro lado. Munição explosiva no Eagle Eye. Vai conseguindo destruir. Então tem espaço para fazer o plant. Vai voltar para a sala de TV para marcar as costas. Está fazendo um trabalho realmente muito estratégico. Como eu já esperava. Com essa formação. Essa composição de ataque. Mas o Velvet já devolve. São dois jogadores eliminados. Vai tentando diminuir a vantagem. Júrico pega o VX logo em seguida. E no chão está aí o Psyco garantindo mais uma eliminação. E é match point da Nip em cima da Red Devils, Itália. É difícil agora recuperar ainda mais. Porque a gente está falando de uma defesa. A defesa teoricamente teria uma certa vantagem ainda aqui no mapa fronteira. Do jeito que estava o ataque da equipe da Red Devils no Oregon. Dificilmente muda aqui para esse mapa fronteira. E vai ser mais complicado ainda. Porque se no Oregon a equipe da Nip já estava rotacionando bastante. Aqui a equipe da Nip tem como rotacionar muito mais. E uma defesa que a Nip puxar uma clash de defesa. Como operadora de defesa. Se for para um arsenal e arquivos. Eu acho que a Nip ainda consegue administrar muito bem a vantagem. Porque vai ter uma montanha da defesa. Você vai poder pegar a Intel. Você vai pressionar o adversário. E é chato você quebrar uma clash. Você só consegue quebrar uma clash. Tirar uma clash de jogo. Quando você tem o trabalho em equipe perfeitamente alinhado. Então é um jogador marcando de baixo. Com uma granada para fazer de baixo para cima. Ou um dado as fixante. Trabalho em equipe. E por enquanto a Red Devils tem pecado em algumas rodadas com esse trabalho. Esse trabalho não tem funcionado. Defesa da Nip. Defesa no arsenal. Traz aí na primeira composição Smoke. Bench, Valkyrie, Maestro e Echo. Red Devils no seu primeiro ataque. Traz um Thermite, um Thatcher. Glass do Cabe. E também o VNX ali com a Zofia. Ponto de Civo. Seis match points para a Nip. Nip com a chance de fazer três pontinhos. Está com dez pontos agora. E se fizer vai a treze pontos. Um ponto atrás da equipe da INTZ. Que está em terceiro lugar. Vamos lá. Seis a zero. Então Nip contra a Red Devils. Pode ser a última rodada agora, Retalha. Vamos ver como é que vai fluir esse ataque do time da Red Devils. Que já vem aí Zion de Thatcher. Abreu de Thermite. O mítico Madocabe. Ou Dokebi. Que é a pronúncia correta aí. Dokebe. VNX de Zofia. Vamos partir com tudo, Retalha. Eu acho que eles vão partir com tudo com certeza. Olha essa câmera da Valk. Será que vai pegar Psyco? Você acha que dá visão? Olha, dá visão de tudo, né? Literalmente, né? Olha isso aí. Você consegue ver até o jogador se treifando ali na janela dos arquivos. Pois é, mas por enquanto não está vendo ninguém. Agora vai pegar. Vai pegar ali o Abreu. Desativador no chão. Mais uma opening kill. Para a estatística. Opening dash, né? Para a estatística do Abreu. E o opening kill também. Psyco. Psyco. Quebrado de alpino. VNX finaliza o Muzi. Kamikaze consegue pegar também o VNX. São três jogadores contra quatro, Retalha. Olha essa câmera. Olha a quantidade de informação. E o Psyco. Eita. O Psyco rushou. Pegou a eliminação em cima do Zion. Está impossível esse Psyco, meu amigo. Vai no feeling, Guilherme. Desliga, meu amigo. O Guilherme está aqui do lado falando. Como assim? O que aconteceu? É, rapaz. Vai no feeling. Mais uma eliminação. O celular vai tocando. Nossa senhora. Psyco finaliza mais o jogador. E acaba o jogo. Com vitória da Nip. Dois mapas a zero. Três pontinhos, Retalha. Vamos que vamos. Eu vou chutar aqui o MVP dessa partida. O MVP Lenovo seja o Psyco. Pois é, acho que sim. É, acho que sim. Vamos ver depois nas estatísticas. Mas do jeito que o bicho jogou. Do jeito que ele matou no primeiro mapa. Do jeito que ele matou no segundo mapa. Além de... MVP Lenovo é o Psyco. Além de... Confirmadíssimo. Confirmadíssimo. Além de Intel, câmera, foi absurdo. Não tem o que dizer. O Psyco vem numa crescente avarca. Não, sempre teve uma crescente, mas melhor a fase do Psyco até o momento. Mira afiada. Visão de jogo fora do normal. Então, o Psyco está aí dominando tudo. E está ajudando muito a Nip a voltar a ser o que era antes, né? Os jogadores atingirem o auge. Aquele time que deu muito orgulho para a torcida da Black Dragons. Que também no início tinha uma grande promessa na Nip também. Mas agora sim. Agora eu acho que deu uma ajeitada, Retalha, de um jeito que está realmente complicado. Cara, a Nip jogou muito concentrada. Jogou muito junta aqui para esse segundo mapa. Primeiro mapa ainda teve um certo trabalho. Num dado momento ali a Brad Evers ameaçou recuperar. Mas é aquela história. A Brad Evers eu acho que é a equipe que mais precisa se recuperar aqui no Brasileirão e na Pro League. Inclusive, no Brasileirão, como a gente tem um formato escalado à reversa. Ou seja, o quinto joga contra o sexto. Sexto contra o sétimo. O perdedor, no caso, contra o sétimo. E o perdedor contra o oitavo. A PEN que estava numa pior fase, pode ter a chance de se segurar. Porque não cairia, já que o último lugar cai direto. Então jogaria até uma relegation. Pois é, exatamente. Então assim, a Brad Evers ainda pode brigar aí para ficar em ambos os campeonatos. Tanto Pro League quanto também... Pro League está mais tranquila. É, menos pior. Vamos pensar assim, né? Porque aí conseguiu aqueles dez pontinhos que deixou ele um pouquinho menos focado. E a PEN Gaming é agora que vai ter que correr atrás do resultado na Pro League. Já no Brasileirão, a Brad Evers que está tentando correr atrás do resultado. Que realmente só está com três pontinhos desde o início da temporada. Mas vamos ver o que pode acontecer. É um belo jogo de qualquer maneira. Nip jogando muito bem. Estrela do Muzi aqui no Brasileirão. Seja bem-vindo mais uma vez aí, o Muzi, agora no Brasileirão. E obrigado a todos vocês aí que acompanham a nossa transmissão. Vamos que vamos. E o Retalha, a gente se despede por aqui. Mas ainda tem entrevista, ainda tem muita coisa durante a nossa transmissão. Nivi, mostra para a gente o MVP Lenovo então. Obrigada, Emely. O MVP Lenovo, olha, acho que sim. Muitas novidades. Psyco. Psyco, você estava que estava hoje, viu? Como que fazia para segurar você? Como que você sentiu esse jogo hoje? Eu senti um jogo que eu consegui jogar um pouco mais solto. Eu sabia que eles eram uma line um pouco nova. Então eles não estão tão bem estruturados assim. Eu sabia que eu ia conseguir muitas brechas. Acho que isso facilitou um pouco. E como está sendo agora jogar com o Muzi? Por enquanto está sendo uma experiência nova. Porque a gente nunca jogou com um player... Porque a gente trocou várias funções dentro do time. O Kami foi para suporte. Porque o Muzi é um player um pouco mais agressivo junto comigo. O Pino também está jogando um pouco mais recuado. E está sendo uma experiência muito diferente. A gente está em uma fase de adaptação. Porém, eu acho que a gente está sendo bem nisso. Como que era essa diferença de quando vocês jogavam com o Vague e agora com ele? Acho que a principal diferença é que o Vague fazia uma função um pouco mais... Ele era mais participativo no jogo, porém ele não era tão efetivo matando, etc. Só que ele era muito participativo em causa, etc. Agora com o Muzi, eu estou tendo que puxar um pouco com essa resposta de causa, etc. Só que o Muzi também está mandando muito bem nos treinos. Então, quem tem round que está perdido, ele salva. Está sendo bom para a gente. Que bom. E agora vocês voltam para o top 4. Como que faz agora para manter? A gente estava tendo um pouco de foco na Pro League, pelo fato de a gente ainda ter chance de classificar. Porém, agora acho que o Brasileirão, para a gente também, está se tornando muito importante. Porque está chegando na fase final, a gente não estava tão bem, a gente estava em quinto. E agora a gente vai se dedicar ao máximo para o Brasileirão tentar conseguir esses pontos. Muito bom. Guilherme, fala para mim como foi o desempenho dele. Nive, de modo geral, o Psyco hoje foi aquele Psyco raiz. Jogou muito bem. O Psyco que esteve com toda a informação do jogo, que ele estava ali com espaço e fez esse estrago. Mas vamos dar aqui uma atenção nos melhores momentos, porque a equipe da Nip não diferenciou do mapa anterior. Olha só, a equipe com espaço, como foi nesse ataque, eles estavam seguros, conseguiram desenvolver muito bem. E a defesa que ficou totalmente sufocada, ficou sem reação. Então nós tínhamos ali uma composição de ataque da equipe da Nip muito bem distribuída. Ou seja, aquela IQ para pegar a Intel, tinha ali operadores hard breaches para abrir a passagem para o bombe, e outros para ficar no flanco. Então a Nip veio muito tática para os dois jogos. Destaque aqui para a fronteira, que foi um 7x0, muito bem evoluído, muito bem dedicado aqui. Não sei ao treino dos players, mas muito dedicado ao desempenho. Então foi um jogo excepcional aqui para a Nip jogando, gente, que aula de Rainbow Sixx. Tudo bem que vai ter a galera que vai pensar, mas a Red Devils está em má fase. Sim, está em uma péssima fase, faz parte. Eles têm que correr atrás, eles têm que batalhar ainda para evitar esse possível rebaixamento. Mas a Nip foi superior, sim. Isso ninguém pode negar. Não é porque a equipe está mal que a outra vai jogar bem. Muitas vezes não. Teve lá a Red Devils e a Pan Game. A Red Devils deu trabalho, tentou o jogo, mas a Pan foi superior. Aqui não, a Nip foi extremamente superior. Estava dominado o jogo. Inclusive em fronteira, tá? Em fronteira, eram quatro derrotas para a Red Devils. Então a Nip fez a escolha certa e do mapa. Agora sim, MVP Lenovo, Psycam, vamos acompanhar. 6.75, 27 eliminações, quatro mortes e o Psycam aqui, Holy God. 6.75, que performance incrível aqui do Psycam. Jogou bem com a Valky. No primeiro mapa foram 16 eliminações, pois é. E no total aí, nós ficamos com um KD de 6.75. Agora para você acompanhar a tabela Lenovo Microsoft, e a gente vai ver como que ficou cada equipe, cada posição. E você já vai visualizando, torcedor da Faze também, que a Faze vai dormir no pódio. Mas calma, hoje começamos a primeira parte, né? O início da décima rodada. Team Liquid ainda vai jogar, a PD também, a Immortals, enfim. Vamos lá, Faze com 19 pontos, depois Liquid com 18. E agora, esse meio da tabela, terceira, quarta e quinta colocação, que está muito embolada. Porque a BD vai ter que correr atrás ali dos três pontinhos, para já ficar de igual de igual ali com a NiP. Depois de Immortals, bem game a Red Devils, que vai ficando mais e mais e mais para baixo. Então, a Red Devils tem que lutar agora, tem que trazer essa redenção para evitar esse rebaixamento por tudo, nessa edição do brasileirão Rainbow Six. Mas, parabéns para a equipe da NiP, jogou muito, mas muito bem. A aula de Rainbow Six, como marcar o flanco, como trabalhar a dronagem, a Intel do jogo. Excepcional bater palma aqui com o tablet, porque foi muito bom. Muito obrigado a você que participou, até semana que vem. E a Nive vai se despedir de vocês, valeu. Obrigada, Guile. Chegamos ao final de mais uma semana. O que foi isso, gente? A gente viu uma sensação muito grande da INTZ, mas eles perderam para a Phase Club por 7 a 5. Depois tivemos a NiP versus a equipe da Red Devils, foi um estompe aqui. A NiP jogou demais. Tivemos os MVPs, que foi o Cameraman e depois o Psycho, jogadores incríveis. E na semana que vem a gente está de volta com Black Dragons versus a equipe da Pain e Immortals versus Liquid. Olha, só jogaço. Esperamos todos vocês. Até semana que vem. Eu sou a Niva Estefan e até lá.